Então, boa noite. Boa noite a todos. Queria dar-vos as boas-vindas a esta nossa sessão de debate que vamos fazer aqui em Agda e que hoje vamos falar e refletir um pouco sobre a economia e o mundo operário oportunidades. Quero agradeceres a vossa presença e vamos iniciar esta nossa sessão de debate com um momento musical, com a atuação de um grupo de guitarras do Conservatório de Agda. Muito obrigado pela vossa presença. Muito mais boa noite. Este grupo chama-se Guitar Ensemble. Somos o grupo de guitarras do Conservatório de Música de Agda. Vamos tocar um pouco as peças. A primeira é de um compositor argentino chamado Máximo Diego Pujol e chama-se Grise e Soles. Os cinzentos e os sóis. A tradução à letra é essa. É uma forma que o compositor tem de mostrar como vê a cidade de Buenos Aires. Por um lado, a parte cinzenta da cidade, a parte de uma grande cidade, a azáfama, a correria, essas coisas todas. E, por outro lado, o sol, os sóis, que é a parte alegre do povo argentino, o tango, a alegria, tudo isso. Espero que gostem. Obrigado. 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 three songs que nos principles que seguem. iniciamos na Argentina, vamos acabar na Brasil, Primeiro chama-se oração para sangó. e para terminar a saudação aos orixás. são ambas arranjos de um compositor brasileiro, Celso Machado, que são músicas populares do nordeste brasileiro. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por esta oportunidade. Um bem anos. Obrigada. 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 Obrigada.